E aí Boas pessoal aqui tal unha para um novo vídeo e este é o vídeo que eu tenho alguma ansiedade mais que a hora de falar que é o vídeo em que os digo realmente já estou a ir para o patamar que vocês querem 90 mais obviamente Zaydan a ir para 95 mas antes do vídeo começar antes de eu falar tudo mais mostrar o dano do char mostrar os equipos do char falar sobre coisas enfim quer só dizer que eu comecei a fazer stream na tweets todos os dias porém eu o meu prazo da internet neste caso o contrato com a Mel terminou e eu neste momento estou indeciso eu não sei se vou estudar para fora ou não ou seja eu estar a fazer um contrato seria pagar dois anos e se eu eventualmente saísse desta casa onde moro teria que estar a pagar durante dois anos sem usufruir então é uma decisão um bocado grande ainda então tentem perceber que é complicado eu conseguir fazer streams dado que não tenho internet não tenho cabo ligado ao computador ou seja sem cabo a internet não é perfeita e eu gostaria de ter uma internet perfeita é complicado e agora estou a apanhar a do andar de baixo que é dos meus pais eu moro numa casa com alguns andares eu estou morando no último andar os meus pais estão no primeiro andar e tem também alguns tios no segundo e no meu andar eu apanho um bocado mal a internet isto é dá para jogar está aqui mais ou menos ao máximo não é fibra como eu tinha portanto eu vou tentar fazer streams assim é capaz de não dar muita qualidade se alguém conseguir me ajudar a nível do OBS configurar bem a nível conforme a minha internet está eu quero fazer uma stream boa configurar bem também gostaria de configurar muito bem o meu OBS para pôr a stream mais clean mais mais organizada com o Switch Bot essas cenas todas a horinha AP é verdade mas pronto quero começar a dar mesmo 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 ali nas streams mas sem net obviamente vocês entendem que não é possível ainda assim vou tentar e vou começar a tentar também obviamente fazer horários mais agradáveis horários esses tentar fazer uma votação provavelmente aqui no vídeo mais tarde se é de manhã se é tarde se é de noite quero que vocês me ajudem a decidir e eu sinto que devo fazer streams porque imaginem eu adoro este jogo eu jogo este jogo há muitos anos já dei muito para a comunidade de Tuga no PT e neste caso para o jogo em si e é um jogo que não me pagam não me arrependo obviamente porque sempre adorei jogar este jogo e sempre adorei os vídeos que fiz e a muito orgulho por muitas coisas que já fui passando aqui no metem dois sinto que já dei demasiado à comunidade e neste caso também ao metem dois oficial e eles não pagam eu deveria ter feito privado já esta é a realidade para ter obviamente usar o meu canal para enfim ter o que toda a gente precisa de dinheiro e neste momento eu sinto que gosto tanto do jogo gosto tanto de passar valor mostrar o que eu quero fazer e isso é uma pessoa que gosta de dar tanto para o jogo quero mesmo fazer streams porque lá está se eu estou a jogar todos os dias porque não partilhar o meu jogo com vocês esta é a minha visão e assim que conseguir ter uma net mesmo que agora não dê vou tentar mesmo com esta net de porcaria vou tentar fazer streams diariamente já sabe a minha tweets vai aparecer aqui também na tela e é basicamente isso é só uma justificação para quem está tipo a ver a minha tweets achar que eu vou fazer stream e à espera é normal e peço imensa desculpa pela falha bem máquinas isto aqui o que é que se passa eu estou aí para 95 e estou entusiasmado a um ponto estupendo acreditem a minha visão para este jogo é clara vocês sabem perfeitamente que a nível de inconsistência é só se houver algum problema muito grave mas de resto eu no Kangaskhan mostrei que realmente ia a um patamar houve obviamente muitas coisas ali paralelas a tais como o cérebro ficar vazio e que eu não pude fazer nada quanto isso mas bem vocês sabem o quanto eu gosto de guerreiros e vocês sabem que tem aqui uma coisa brutal não só pela variedade de chars mas o que eu estou a fazer neste nesta conta em questão vai ser um guerreiro nível 90 ok ao lado do Zeda no Brain Seek vai ser um guerreiro nível 90 vai ter alquimia normal tipo lendária se eu preciso com hora AP para fazer o farm geral com este menino for 120 metings para que para ter capas da bravura para as lascas para fazer luvas para as lascas que são chars de 152 que eu faço lascas e também a Neys enfim para ocupar qualquer tipo de char depois disso vocês sabem eu vou ter um mental que é meu PVP o Zeda vai ser PVM mas também quero o PVP vai ser dois chars PVM PVP literalmente acho que o Zeda vai ser o mais PVM porque é a hora né mas o mental vai ser aquele menino mesmo que eu vou dar um alin no PVP que lá está a longo prazo mas falando aqui do Zeda malta nesta conta já sabem que vou ter um char 90 e o 61 tudo hora AP portanto eu estou a perguntar neste momento quero que vocês me digam se vale a pena fazer mais projetos para o canal ou seja o Zeda é uma série é um é um conteúdo específico vou sempre por vídeos dele a especificamente do Zeda não é a ter eu quero ver se fiz biólogo pux esta skill AP fiz isto e aquilo mas também quero fazer ao lado isto é explorar a nível 101 com hora AP e mostrar se realmente compensa ou não ok seja lascas seja eventos da Páscoa eventos gerais eu durante o ano vou analisar tudo e fazer um destino final sobre sobre o char o brand seq vai ficar a 75 para já porque vem o evento da Páscoa malta e convém o evento da Páscoa eu acho que por bem pela 75 e o char a 61 mais esta 95 ok para já o char vão ser 95 Zeda o brand seq a 75 e o Brycon a 61 ok malta basicamente é isto vão ser os três chars que vão ter a hora AP aqui ao lado vai ser uma conta mega farm vai ser uma conta com 61 com 90 e 105 por enquanto a 75 vai ser uma conta mesmo só de guerreiros máquinas com alquimia bons equipes mesmo e muito farmzinho mesmo lascas diariamente vamos ter além desses mais dois nível 52 para fazer lascas ou 61 ainda estou a ponderar porque a 61 posso me teleportar para o templo mais rapidamente mas isso aí logo a gente decide também não é por aí e sobre o Zé agora indo mesmo direto ao vídeo malta eu estou para para 95 ok eu sei que é um bocado repentino agora ou seja Italúnia ainda agora estávamos a 50 e tal foi para 75 e já já estávamos a 90 e tal não é assim tão rápido onde eu paro com calma até porque eu aproveitei os eventos do Natal na 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 essas cenas todas o que se passa aqui é eu basicamente a decidir o par porque a nível eu estar a formar no bosque dá-me dá-me luvas sim senhor dá-me capas dá-me anéis mas vou formar a nível 85 já ficou resolvido já mudei para as redes para a minha gildezinha posso fazer arrasadores melês enfim tentar tudo com a com a guila ok o machar não tá assim tão mal aí apesar de não ter biólogo esta é verdade toda aqui eu estou a dar uns bons anos pode eu vou por aqui um ataque do dragão para ver como é que estaria com os biólogos feitos aqui na gruta 12 capas de uma espada rotativa sem biólogo sem o anel da alegria sem estar a pé isto é quase 40 capas na gruta eu acho que já está sem as cenas do pet já está a 80 é verdade malta o sóstrova já está a nível 80 estou mesmo muito satisfeito acredita este pet vai ser um peçaço infelizmente não é perfeito é verdade não é perfeito em apenas dois lotezinhos mas eu estou muito contente com ele admito estou bastante contente com ele é um pet bom que é type 6 e já por isso por aqui aliás aconselhe-me aí vocês estão aí desse lado o que é que vocês fariam para ter um pet perfeito eu não sei se faça o bebê do mel e é o outro o hídra acho que são esses sei que compensa bastante porque vem com mais dias vem com 20 e tal dias e três slots sempre depois é só que era um type 6 mas acho que o resultado dá mais dano ou assim não acho que já não enfim já não me lembro acho que o resultado acho que o resultado era um bocado superior mas lá está por ter dois slots não é aquelas coisas malta percebem então eu não sei se ponha aqui caça a monstros e o berserker ou meta só o berserker e bloquear ou furar e depois coloco este pet num char tipo o mental para pvm o que é que me dizem será que é melhor fazer isso e depois pôr o caça monstros num pet perfeito mesmo é um bocado indeciso sinceramente porque este aqui apesar de ser muito bom pet eu posso pô-lo não perfeito e depois pô-lo num char que não precisa de um pet perfeito tipo mental isso seria a minha ideia a nível de equipes aqui na gruta o que é que eu estou a usar vocês estão-se agora a perguntar com certeza a verdade é que eu vou para o fim da gruta e eu não eu recebo o dano como é óbvio há sempre dano não estou com buffs não estou com a benção não estou full flash apesar de não fazer grande diferença não estou perfeito mas só com os relamos que eu tenho eu garanto-vos aqui se não fosse o veneno e com buffs eu não recebia dano eu na primeira sala mato a sala toda sem usar o único pote e para um guerreiro corpo é muito satisfatório digo já os meus equipes como é que estão a venosa de sempre que tem 37 dano médio já agora estou a 67% boa boa eu estou quase 94 então ela tem 37 dano médio os furados não é essas cenas todas vocês quiserem parem o vídeo para verem os extras a nível de relâmpagos temos aqui 10 relâmpagos aqui mais 10 aqui mais 10 15 15 15 15 não 15 10 ok porque é que eu tô sacar muito dano primeiramente 20 monos aqui ok que juntei com 2000 de vida para um tanquezinho extra pá jeitoso mesmo 20 monos aqui ou seja 40 60 demônios malta mais 20 monos aqui o que dá 60 demônios mais 20 aqui que dá 80 20 aqui lá sai e 20 aqui dá 120 malta 120 e a piada é misturar este fim com os 2000 é misturar 15 relâmpagos com 1500 de vida é misturar 20 monos com 10 relâmpagos ok é ter uma faixa com 12 dano no médio é ter alquimia só mais quatro já para aquilo de amezinha ser corpo é tirar a p é ter 50 do ataque aqui é ter uma voz satisfatória e isso sim dá um bom dano malta dá um bom dano mesmo sacar que deixa eu ver aqui quanto é que eu tô sacadito aposta sacado bem bem quase 8 capas aqui na gruta é acho que é muito soberbo sem dúvida eu tô mesmo muito muito contente deixar literalmente reta gruta toda ok deixar de reta gruta todo mas pronto estava a dizer esta aça aqui eu optei por um comentário e essa pessoa muito grato pelo comentário que fez de eu não comprar uma armadura com relâmpagos e fiz muito bem não é preciso acreditem que eu tenho aqui uma armadura para a vida agora meu maior objetivo será por aqueles dois brincos que têm de mais nove a diabo mais nove titã botas de fogo sintas almas e zodíaco isso vai ser os meus maiores objetivos 2020 malta e vão ser concretizados e fazer finalmente justiça ao que eu pretendo ao que eu gosto a não deixar de jogar não estar a por em causa o meu nome e mostrar de uma santíssima vez a raça que o pessoal tem a raça que eu tenho a raça que há aqui em Portugal espero que esteja aqui junto com a alemão e com a noruega para Portugal estar na boca do povo e garanto-vos que vai ser esta a saga mais insana para muita gente no início não foi nada demais ainda agora muita gente passa a cagar mas eu posso-vos garantir que isto vai ser uma uma coisa por demais ok continuando o máximo de vida com o máximo de ataque com o máximo de mn e abs vida está genial pessoal isso está genial só queres ir à colocar aquela defesa ali que é é jota e colocar uma vida ainda bem que não é pressa que está lá em baixo porque eu vou ter que tirar a porcaria da evasão infelizmente mas pronto temos aqui então 10 relâmpagos com 10 20 15 aqui e 15 aqui 30 que dá 50 60 70 ok e eu não pedi arma para jovens eu não acredito eu ainda tenho arma por pedir meu deus falda preciso mesmo ter espaço aqui se não estou lixado ok paixão 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 a estupidez a estupidez mas cá está a armazinha cuidadinho com esta venosa antes que eu a drop sinceramente eu tô com um bocado medo testo ter aqui uma arma muito forte no inventário diferença estamos a sacar não sei quanto por isso isto aqui tá dá quanto tá dá mais ok dá muito menos dano que a gente está venenosa não é mas tem valor da taxa 50 isso é excepcional e pode estar calma aí o nível de aquilo muito mais como é óbvio e Jesus investido se escapas de investido isto é soberbo então sacar exatamente o mesmo e muito mais que o ok monte isto é esqueçam isto aqui derrete este menino está a derreter como sabem estamos com 120 demónios 10 abs com o ataque temos aqui pronto já sabem como é que são os meus equipos mas basicamente eu gosto sempre mostrar aqui esta menina que tem 15 relâmpagos e 20 demónios não dá para pedir mais que isto vá lá máximo de demónios e máximo de relâmpagos é tipo que vocês precisam se é uma puta safira já é tipo o meu deus e se tem dois mil de vida é só calar tipo e isofir da pulseira e levá-la tipo a passear meu a cuidar dela mesmo ainda por cima tem 20 torques que vai dar um exceito por isso é que eu estou mesmo muito entusiasmado aqui temos apenas um clark com vida ok para o parque tem o DMN reggae whatever eu aqui não quis trazer flechas malta 20 demónios funciona perfeitamente e ainda tem ali uns 20 de itens a dobrar não me queixo já sabem como é que funciona não é por aqui as sapatos de madeira tão excepcionais máximo de vida era o que eu pedia já tem relâmpagos é incrível falta eu ter as gemas aqui já agora ainda tem aqui 3% críticos e ideias de evitar flechas 599 este talismã eu não comprei para a gruta não é necessário para mim talvez como mais tarde se usá-lo porque eu disse também e defesa 3% que ele tá bom para a terra que tem reza a terra não 25 mas tem ali uma um combo de reza a queda mais defesa mais reza a terra e 2 já rodei os meus todos todos e pronto eu acho que tá aqui mais ou menos um resumo do que é que eu tenho aqui o imundecinho convite mora já padrão já sabem da minha parte conselho para quem quer o panagruta é sem dúvida terem pelo menos 70 como eu tenho mínimo isto aqui é mínimo a contar com tudo obviamente vocês podem sacar aqui 15 eu prefiro sacar sempre 20 monos e 10 relâmpagos do que estar a sacar 15 e 10 menos memórias para mim o dano é crucial quanto mais rápido matar melhor o mesmo em mim os relâmpagos acaba por não ser aquela coisa porque se eu sei que posso ter aqui 10 10 que dá 20 mais 15 15 aqui na armadura para 30 mais 15 aqui que dá 65 autos dos equipes e ainda posso ter fatos pelo amor deus ok pelo amor deus o bom é ter sempre 20 monos aqui 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 e aqui posto isto vocês têm 20 monos aqui 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 tem muito aqui tem 20 monos aqui tentam sacar relâmpagos não sacarem a armadura obviamente tem que ter porque armadura sai vida e relâmpagos é o essencial aqui tentam ter também se conseguir ter aqui 10 15 aqui 10 pá já só 35 médio 15 15 aqui já dá os 65 e aguentam na rua com baixo ap vocês estão a vontade mesmo acredita agora eu sou um memólogo lista de dano é um corpo pá obviamente falta-me biólogo falta-me a alegria falta-me o petzinho com as habilidades não estou a dar o melhor dano mas eu penso sempre assim quanto mais dano dou a mais rápido de lupar e acreditem que vai absorver muito mais também olhem só o dano deste menino ele mesmo que leva um dano absurdo olhem só o dano que este rapaz dá por amor deus paga tudo e por muito que ele tivesse apenas se calhar 40 de lightning ele conseguiu limpar rapidamente ao ponto de não morrer mas sim se quiserem por full lightning a gruta nem sequer toquem vocês também é muito bom só que eu sou eu sou impaciente e gosto de matar rápido acho que é é muito bom matar rápido topar muito mal atenção estou só com o anel de site e só com o anel de médicos não estou a usar a pressão da ascensão aliás da sabedoria estará a ascensão antigamente nem vou usar agora eu estou a guardar estas aqui de 100% poupar para 105 que vai ser em breve quando fizeram os ramos de zelkova e vou parar a 105 a pôr tudo mais novo a acabar os ramos vermelhos a acabar a 90 e depois de 105 mal tá uma pessoa vai ficar a começar a dar um bocado de olhos para o mental mesmo a sério fazer as coisas temos a fazer lascas diárias é sempre pegando a trabalho portanto o char vai parar parar fazer lascas 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 muito farma 90 no char 90 muito farma 105 muitos bosses muitos vídeos diferentes vou dar uma enfazinha na crespa 90 para dar ali umas brincadeiras pó glassion isso tudo bem isso tudo bem a seu tempo a dedicar também aos farmas 90 ou farmas de 101 a variar a variedade é o melhor o equilíbrio acaba por ser feito também muito livre vai ser 105 90 e 61 para falar que o idrac tá 54 e também com a hora agora aqui vai ter a rap mas o idrac vai ser um projeto diferente vai ser mesmo chato pvp malta nível baixo obviamente vai formar como é óbvio enfim eu tenho aqui muita coisa na cabeça isso aqui vai ser algo que vai demorar muito a construir mas tinha visão clara e vai ser um dos projetos mais fortes que eu vou ter e a que a tuga vai ver para já obviamente é um projeto normal mas acreditem que a minha visão a está mais que clara e o que vai acontecer é é gigante é de um patamar gigante estou muito exasmodo e feliz porque vocês estejam a ver o que está a acontecer e quantas quilos por fim a m8 m4 m2 m6 prioridades aqui espada rotativa sem dúvida a raiva não se me disserem sim desde aqui 10 é os 10 germitas vai usar na raiva ou na espada rotativa espada rotativa pelo simples fato que dá dano seja pvp pvm e é uma skill bonita e a raiva eu vou pular em 1.1 a nível 115 para aí quando não precisar mais dela a época raiva aqui é maior estupidez de sempre e quem tem ep para vocês por favor a faça qualquer coisa não não vale a pena a minha rapidez ataque tem quase 200 e minha e minha raiva time 8 ela é o 10 a 200 rapidez ataque e se vocês têm mais a presa tarde vocês vão amar mais dano da raiva atua porque já vão atingir o máximo é que hoje não não contabilizam as 200 por isso parem por raiva p parem de deixar que é giro não é não é necessário se por isso que os ap muito menos uma coisa há mais não é só conseguirem pensar por vocês e acharem que a faz e vocês têm que pôr também ep ok bora ser consciente para fazer as coisas como elas devem ser e o melhor conselho que eu vos posso dar agora neste vídeo é mesmo não upem a raiva pp por amor deus foquem-se nisso bora lá malta deste vídeo acho que é tudo simplesmente quer ver a tua opinião achas que estou a fazer bem o papo 95 a taxa entusiasmado como eu estou ser sincero a opinião construtiva sempre bem-vinda da minha parte espero que tenhas um bom ano espero que tenhas o ano cheio bom e que tenhas passado também o meu vídeo o natal em paz em muita saúde união e família que é realmente o que importa e com deus foi religioso quem acreditar realmente é algo muito bom que eu quero acreditar respeito aí com vocês se alinem sempre aos vossos objetivos pessoais aí que sejam mesmo 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 realizados e acima de tudo boas pessoas porque não vai receber o banho e é uma coisa qualquer pessoa vai aprender com o tempo quem dá o bem recebe o bem e quanto melhor fizerem tarda tarda ou cedo vocês vão ser compensados com com boas energias com boas notícias portanto malta tudo que eu desejo é que vocês tenham sorte na vida e também estejam entretidos com o conteúdo consigam enfim ter um bom momento esquecer um bocado algum problema consigo também aprender alguma coisa para já é complicado porque o é que está muito avançado antigamente sei que ensinei muita gente muita coisa agora só daqui a uns níveis mas eu lá chegarei malta o vosso velho talúnia vai chegar outra vez e é desta vez que vai ficar numa longa jornada no metin 2 que já cana há tanto tempo tem que tem que ser agora tem que ser agora e se não for agora malta eu eu reformo-me do jogo mas é agora que eu vou estar no patamar alto e vou estar realmente a fazer justiça ao que é a minha raça a minha vontade deste jogo ok para este vídeo é tudo espero que vocês tenham realmente gostado metam um like subscrevam se não estão e se inscrevam no canal ainda ah isto é lá está a série mais insana do youtube já sabem como é funciona e vemos numa próxima modo o prazer foi meu meu nome é todo mundo fiquem bem grande abraço eu também me contente com estes anos juro 48 cabas eu pareço uma criança a jogar isto ainda felicidade a minha e aí galera e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto